Muito bem pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nessa sexta-feira, trazendo a prévia da rodada de hoje da NBA. Hoje teremos uma rodada cheia, serão 10 jogos sendo disputados nessa noite. E aí nesse vídeo eu irei passar por cada uma das partidas e vou dar a minha opinião, vou dar os meus palpites para cada um dos jogos. Ontem tivemos um desempenho muito bom nos palpites, aproveitamento de 100%, acertei que o Dallas venceria o Spurs, acertei que o Thunder venceria a Denver, acertei que o Celtics ganharia do Wizards, mas aí era óbvio. E eu também acertei que o Minnesota ganharia do Kings, então aproveitamento ontem foi bom, ontem foi bom, ontem foi bom. Enfim, vamos ver se hoje, com uma rodada mais cheia, eu mantenho o bom aproveitamento, vamos ver. Enfim, antes de eu começar, só vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, e se puder compartilhar o conteúdo com seus amigos, pegar o linkzinho e jogar nos seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, se der para fazer isso, faça, porque ajuda muito no crescimento do projeto. Enfim, vamos lá, primeiro jogo da noite, Orlando Magic e Brooklyn Nets. Esse jogo começa às 8 horas da noite, Orlando é bem favorito, pagando 1,17 para a vitória do time, já o Brooklyn está pagando 5,50 caso vença, então claramente tem um favoritismo enorme aqui para Orlando. O Magic tem aí o Jonathan Isaac como dúvida, não deve jogar, acredito eu. Já o Brooklyn tem o Watford, o Darren Sharp e o Bogdanovich, como diz Falkes. Mas mesmo se os três jogassem, o meu palpite seria o mesmo, meu palpite é o Magic, se o Magic é muito mais time do que o Brooklyn, não tem nem como comparar, apesar do Brooklyn até ter feito um jogo bom contra o Hawks, ter conseguiu sonhar mesmo com a vitória e tal, foi um caso, na minha visão, muito esporádico. Hawks não jogou tão bem assim, foi um jogo não tão bom assim do Hawks, principalmente na parte defensiva. Contra Orlando, eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Orlando, além de ter uma defesa melhor, muito melhor do que a Atlanta, é um time que vem de um jogo ofensivo muito bom contra a Miami. O Magic conseguiu ter um desempenho nas bolas de três que eu particularmente não esperava. Então, é um time que vem de um jogo muito bom, vem com um ataque que está quente, é uma defesa forte, tem dois jogadores que devem causar um estrago absurdo na defesa do Brooklyn, que é o Franz Wagner e o Paulo Banqueiro. Então, aqui para mim não tem muito mistério, é Orlando Magic. Acho muito difícil que tenha uma zebra aqui, mas muito difícil mesmo. Próximo jogo da noite, Toronto Raptors contra a Philadelphia 76ers. Jogo também às 8 horas. As duas equipes perderam nas suas estreias, o Toronto foi amassado pelo Cavaliers em casa e o Philadelphia também foi, de certa forma, amassado, dominado em casa, só que contra o Bucks. Os dois times não jogaram bem na estreia. O Sixers tinha desculpa da ausência do Paul George e do Joel Embiid. O Toronto também teve os seus desfalques, mas o Toronto deveria ter feito um jogo melhor contra a Cleveland. Foi uma decepção a atuação ruim do Raptors. Eu, vocês devem se lembrar, eu palpitei na vitória do Toronto, então fiquei bem decepcionado. Mas hoje eu acho que eu não vou me decepcionar. O Toronto segue sem ter Bruce Brown, Olinic, Jacob Walter. Quikley e RJ são dúvidas. Só que, pelas ausências de Embiid e Paul George, eu acho que o Toronto tem chance de ganhar. Eu acho que o Sixers tem condições de vencer, muito pelo fator Therese Maxey. Maxey em meio a toda a ruindade que foi o jogo do Sixers contra o Bucks. A atuação do Sixers, o jogo em si foi ok, foi um jogo bom, o Bucks foi bem pra caramba. Mas em meio a ruindade do time do Sixers naquele jogo, o Maxey foi quem conseguiu aparecer. Foram 25 pontos pra ele, mesmo sendo muito bem marcado pelo Gary Trent. Então, pelo fator Maxey, eu acho que o Sixers pode ganhar, tem chance de ganhar. Tanto que o favoritismo é dado pra Philadelphia aqui, pagando 1,48 na vitória do time. Mas eu acho que o Toronto vem pra dar uma resposta no jogo de hoje. E pelas ausências de Paul George e Embiid, eu acho que o Toronto tem chance de ganhar. É importante salientar que o Sixers tem aí ao seu favor a lei do ex, do Nick Nurse, ex-treinador do Toronto. Então, tem aí a lei do ex que costuma sempre agir na NBA. Mas eu vou de Toronto aqui. Eu vou de Toronto, vou apostar no azarão. Seguindo, temos a Atlanta Hawks contra a Charlotte Hornets, jogo às 8h30. As duas equipes venceram na estreia. O Hawks venceu o Brooklyn e o Hornets buscam uma virada fantástica contra o Houston Rockets fora de casa. E, sinceramente, cara, mesmo o Charlotte sendo dado como azarão aqui, pagando 2,80 na vitória, eu vou de Charlotte aqui, mano. Eu vou de Charlotte Hornets contra o Atlanta Hawks. O Hawks vai estar sem Bogdanovich, Kobe Bufkin, Kodzeller, Barlow e Landy. Enquanto o Hornets tem o Green e o Tidiane Salão como dúvidas. Mas não vai ter Mark Williams. Brandon Miller deve voltar só semana que vem. Então, são duas equipes que têm desfalques. O Brandon Miller é um desfalque muito relevante no Hornets. Mas, olhando para o que os dois times apresentaram na estreia, eu gostei muito mais do que eu vi do Hornets do que eu vi do Hawks. E o fator lamello-ball, para mim, vai ter um peso grande. Porque, meio que, o Hawks vai colocar quem para ficar no lamello? De André Hunter? Vai mover o Jalen Johnson? O que vai fazer em relação ao lamellinho? Vai ficar o Disson Daniels? Deve ser o Disson Daniels, né? Não sei se o Disson Daniels vai conseguir fazer muita coisa contra o lamello ou não. Ainda mais com o Charlotte jogando de forma mais coletiva, né, cara? Jogando de uma forma menos individualizada no lamello. O lamello vai atuar fora da bola. Vai se movimentar fora da bola. Então, eu acredito que o Charles Lee, que é o treinador do Hornets, vai montar ali um plano de jogo visando deixar o lamello em situações mais favoráveis no ataque. Deixar ele no mano a mano contra o Triangue, por exemplo. Deixar ele em situações de um contra um contra os bigs de Atlanta. Então, eu acho que o Hornets vence hoje, mano. Eu acho que o Hornets vence hoje. Eu vou aqui de Hornets. Então, segunda vez que eu aposto no azarão nessa rodada, hein? Tô apostando no Toronto, tô apostando no Hornets. Mas, vamos ver, vamos ver. Seguindo, temos aqui Cleveland Cavaliers contra Detroit Pistons. Aqui, pra mim, não tem muito segredo. Cavaliers é muito favorito, pagando 1,17. Tá pagando 5,25 pra vitória do Pistons. Então, aqui você já tira de base o quão favorito o Cleveland é. E, pra mim, dificilmente o Pistons ganha hoje. Eu sei que muita gente tá animada com o Pistons pelo que o time apresentou contra a Indiana. Quase ganhou do Pacers. Mas eu acho que aquele jogo, e não querendo tirar mérito do Pistons, mas eu acho que foi um resultado, foi uma atuação do Pistons que foi muito mais por conta da total falta de defesa do Indiana do que pela real qualidade ofensiva do Pistons. Óbvio, o Kate Cunningham fez um bom jogo. Isso é... Não tem como negar. Mas, enfrentando um time com uma defesa muito, mas assim, infinitamente melhor do que a do Pacers, e com um ataque que aparenta estar melhor também, eu acho muito difícil que o Pistons consiga gerar dificuldades pro Cavaliers. Mesmo tendo também, ao seu favor, a lei do ex do J.B. Beckerstaff. Era treinador do Cleveland, agora é treinador do Pistons. Então, aí também tem a lei do ex ali com o treinador. Mas, eu... Nossa, eu acho que tem um abismo de diferença entre os dois times. Então, aqui eu vou de... Tranquilamente eu vou de Cavaliers contra a Detroit. Seguindo, temos um dos jogos que talvez seja um dos melhores dessa rodada, que é New York Knicks contra Indiana Pacers. As duas equipes que se enfrentaram no último playoff, inclusive, foi uma ótima série, né, cara? Os dois times protagonizaram uma série muito boa. Foi a sete jogos, não foi? Foi a sete jogos. E, então, tem aí esse... Esse climinha de revanche. É um jogo que eu vejo sendo bem equilibrado, né? Você vê que as odds não são tão... Não existe um gap tão grande entre as odds. 1,50 para a vitória do Knicks. 2,65 para a vitória do Pacers. E, cara, é difícil aqui, mano. É difícil. O Knicks segue sem os seus dois pivôs reservas, né? O Achoo e o Mitchell Robinson. O Isaiah Jackson, que não jogou o primeiro jogo pelo Indiana, talvez volta hoje. James Wiseman está fora da temporada. Cara, difícil, mano. Por eu achar o Knicks um time bem mais equilibrado do que o Indiana, né? Equilibra o ataque e defesa. Eu vou de Knicks aqui, cara. Até porque o Knicks precisa dar uma resposta depois da atuação pavorosa contra o Celtics na estreia, né? O Knicks foi completamente humilhado pelo Celtics. Então, o Knicks precisa dar uma resposta. E como o Indiana é um time que sofre muito para defender, eu acho que enfrentando o Knicks com o Jalen Brunson, com o Carlton Towns e tudo, eu acho que o Indiana vai sofrer, cara. Vai sofrer. Então, aqui eu vou de Knicks. Eu vou de Knickão contra o Indiana Pacers. Seguindo, temos um outro jogo que deve também ser muito bom, que é Houston Rockets e Memphis Grizzlies, né? Esse jogo começa às 21 horas, 9 horas da noite. Eu acho que esse jogo é na casa do Houston. E o Houston vai para esse jogo também precisando dar uma resposta, né? Depois de tomar aquela virada surreal, né? Uma virada de 18 pontos em casa para o Hornets. O Houston precisa dar uma resposta, precisa entregar um bom jogo. E mesmo enfrentando o Memphis, que vem de vitória com o Jamoran jogando pra caralho, eu acho que o Houston ganha hoje, mano. Até porque o Memphis ainda vai ter desfalques. O Didi Jackson não joga, o Luke Ennard não joga, o Vince Williams não joga, o Jared Jackson Jr. é dúvida. Ao mesmo tempo que o Houston também tem o Dylan Brooks, que é um Ifmar como dúvidas, e o Steven Adams não joga. Então, né? Também tem essa questão. Mas, por jogar em casa e por precisar dar uma resposta por conta da derrota, da virada que tomou, eu vou de Houston aqui, cara. Até porque o Memphis teve muita dificuldade pra ganhar do Jazz, que pra mim é um time bem pior do que o Houston. Então, tem esse fator também. Então, eu vou de Houston contra a Memphis, mano. Apesar de eu achar que o Houston vai sofrer muito na mão do Jamoran. Mas, eu acho que o Houston ganha. Eu acho que o Houston ganha. Bucks e Bulls, aqui não tem muito mistério. O Bucks é muito favorito. O Chicago é um time que eu não boto nenhuma fé. Tem que ver essa questão das lesões aqui no Bucks. Middleton não joga. Brook Lopes, Ziannis e Gary Trent são dúvidas. Mas, eu acho que eles devem ir pro jogo. Ao que tudo indica. Mas, assim, se eles não jogarem, se esses três aqui não jogarem, aí eu acho que o Bulls tem chance de ganhar. Mas, caso os três joguem, ou dois desses três joguem, e um dos dois sendo o Yannis, pra mim o Bucks é total favorito aqui. Eu não vejo o Bulls conseguindo parar esse ataque do Bucks, que funcionou super bem contra a Filadélfia. Yannis, Lillard jogando demais. Tyron Prince muito eficiente. Brook Lopes trancando o garrafão. Assim, mano, pra mim o Bucks é mais time. Vem de um jogo muito forte. E pra mim o Bucks ganha hoje. Diferença grande aqui nas odds, hein? 4,25 pra vitória do Bulls, 1,24 pra vitória do Bucks. Mas eu concordo com essa diferença. Pra mim o Bucks é bem favorito aqui. Eu vou de Bucks contra Chicago. Utah Jazz contra Golden State Warriors. Jogo às 10h30 da noite. Golden State venceu e venceu bem na estreia. Atropelou o Blazers. E o Jazz perdeu seu primeiro jogo, mas jogando duro contra a Memphis. Foi um jogo bom. O Jazz jogou bem ali. Aqui o favoritismo é dado pro Warriors. Concordo com o favoritismo pra Golden State. Dante Melton é dúvida. Mas eu acho que deve ir pro jogo. Pelo Jazz não tem... Collier não joga. Um desfalque importante, né? O menino que veio do último draft é bom jogador. Faria... Poderia fazer diferença. Vai ser um jogo interessante, né? Vai ser legal ver o Lowry Markkinen jogando contra o Warriors. Depois de toda a novela, Head of Season. Muitos rumores envolvendo o nome dele no Warriors. Vai ser legal ver. Tem alguns duelos interessantes nesse jogo. O duelo Drummond Green e Lowry Markkinen vai ser bem legal. O duelo... Perímetro do Jazz contra o Curry. Vai ser interessante. O Colin Sexton deve ser o responsável pela marcação individual do Curry. Vamos ver. Vamos ver como que o Jazz vai lidar com essa chuva de bolas de três do Golden State. Com o Curry, com o Buddy Hilde. Com o Deuteron Melton. Com o Wiggins. Com o Minga. Pô, Jamski. Vamos ver como é que o Jazz vai lidar. Eu acho que o Jazz vai ter muita dificuldade com esse perímetro do Warriors. O Kessler. Talvez não tenha um grande impacto no jogo de hoje. Porque o Warriors deve jogar bem espaçado. Inclusive, se eu fosse o Steve Kerr, eu não começaria com o Jackson Davis. Eu começaria numa formação bem small ball. Talvez com o Green e Kyle Anderson. O Drummond Green fazendo a 5 e o Kyle Anderson na 4. E aí eu fecharia com o Wiggins, Kuminga e Curry. Talvez eu entrasse com esse quinteto. Ou eu tiraria o Kyle Anderson e colocaria o Podjamski. E aí eu moveria o Kuminga para 4. Green para 5. Wiggins na 3. Podjamski na 2. E Curry na 1. É, se bem que eu começaria mesmo com essa line-up. Essa segunda line-up é melhor do que a outra que eu sugeri. Então, eu acho que o Kerr deveria começar com a formação small ball. Eu acho que vai até começar. Para tirar o impacto do Kessler ali no garrafão. Então, eu acho que o Warriors tem tudo para achar boas alternativas para o Jazz. E o contrário eu não vejo acontecendo. Então, aqui eu vou de Golden State, cara. Vou de Golden State contra Utah. Penúltimo jogo. Um dos melhores jogos da rodada. O mais equilibrado na questão de odds. Lakers e Phoenix. Diferença baixíssima aqui nas odds. 1,83 para a vitória do Lakers. 2 para a vitória do Suns. Realmente, diferença bem baixa. São duas equipes que se enfrentaram duas vezes na pré-temporada. No primeiro jogo, Phoenix ganhou. Mas com o Lakers entregando um bom jogo. E no segundo, o Lakers ganhou. Com o Dalton Kinnett entregando aquela atuação absurda de 35 pontos. Então, são duas equipes que já se enfrentaram. Já se conhecem. Tem que ver a questão dos desfalques aqui, né? Principalmente no Suns. Gerson Allen e Bradley Beal são dúvidas. Se os dois não jogarem, vão fazer muita falta. Principalmente o Bradley Beal, que fez um jogo muito bom contra o Clippers, né? Foi decisivo na prorrogação. Então, tem que ver essa questão dos desfalques. E, cara, vai ser jogo duro, hein? O jogo é em Los Angeles, se não me engano. O Lakers vindo de vitória. Jogou bem contra a Minnesota. Phoenix teve muita dificuldade para enfrentar o Clippers. Teve que ir para a prorrogação e tudo. Cara, difícil, hein? Difícil esse jogo. Eu vou te falar que eu tendo aí de Lakers, pela questão dos turnovers do Phoenix, cara. O Phoenix cometeu muito turnover contra o Clippers. E se cometer a mesma quantidade de turnovers contra o Lakers, o time vai sofrer muito. Porque, em transição, o Lakers, na minha opinião, é muito melhor do que o próprio Clippers. Tendo o LeBron, tendo o Austin Reeves ali na transição, o próprio Anthony Davis. Se o Phoenix cometer tanto turnover como cometeu no jogo contra o Clippers, vai sofrer pra caralho aqui, mano. E o fator Anthony Davis é um fator que deve ter uma influência grande nesse jogo. Como que o Phoenix vai tentar parar o Anthony Davis? Nurt não vai conseguir. Na própria pré-temporada, o Anthony Davis deitou o bigode no Phoenix. Então, pelos turnovers do Suns e pelo fator Anthony Davis, eu vou de Lakers aqui, mano. Eu vou de Lakers aqui. Não duvido do Phoenix ganhar. Inclusive, quem apostar no Phoenix, talvez, né, ganhe. Porque Phoenix, em termos de elenco, talvez tenha um elenco até melhor do que o Lakers. Mas esses dois fatores, turnovers do Phoenix e o Anthony Davis, me fazem acreditar muito na vitória do Lakers. Então, aqui, eu vou de Los Angeles Lakers. E pra fechar, eu vou aqui... Pera aí, aqui, ó. E pra fechar, obviamente, eu vou de Pelicans contra o Blazers. Blazers é muito... Cara, essa odd aqui deveria estar muito mais alta pro Blazers. Pra mim, o Pelicans não é pouco favorito aqui, não, cara. É muito favorito. Muito favorito. Até porque o Zion deve voltar hoje, né? Não vai ter Dejante Murray nem Trey Murphy. Trey Murphy segue lesionado. E o Dejante Murray fez operação na mão esquerda, que fraturou. Mas, cara, com o Brandon Ingram, o McCollum e o Zion... Cara, pra mim, o Pelicans é muito favorito aqui. Muita coisa. Pra mim, o Pelicans é melhor do que o Blazers em todos os aspectos. Os defesa, ataque, jogadores-chave. Mano, pra mim não tem comparação. E pra mim, o Pelicans ganha e ganha fácil. Pra mim, ganha e ganha facinho. Então, aqui, pra fechar, eu vou de, obviamente, Pelicans contra o Blazers. Sem pensar muito. Tá bom? Então, é isso, rapaziada. Esses são os meus palpites pra rodada de hoje. Meu olho tá coçando pra caralho. Não sei porquê. Depois eu vou passar um colírio. Então, vou encerrar aqui o vídeo, porque tá foda. Antes, só vou indicar pra você o NB League Pass. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da Liga. Por lá você tem acesso a todos os jogos ao vivo e com a melhor qualidade. E aí, se cadastrando no League Pass, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo, você consegue assinar a plataforma com desconto e 7 dias grátis de teste, mano. Então, aproveita, garanta já o seu League Pass e assista a todos os jogos, não só dessa rodada, mas de toda a temporada, ao vivo e com uma ótima qualidade. E você ainda tem esses benefícios de 7 dias grátis de teste e desconto. Então, aproveita, garanta já o seu League Pass. E é isso. Tamo junto. Grande abraço. E deixa eu ir lá passar um colírio no olho antes que dê merda. Tamo junto, galera. Um abraço. E aí